Aplausos 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 Esta foi a apresentação do segundo aula. E mais uma vez nós, eu representando a esperança do povo brasileiro, e eu representando a riqueza desse povo, gostaríamos que vocês ainda não se retirassem, pois nós queremos convidar aqui ao palco todos os professores que estão presentes, que se empenharam para este sarau, mais a professora Marcela, que deu apoio a todos os professores, e nós ainda temos a fala de um pai, queremos convidar o seu Mário aqui no palco, por favor. Todos os professores, por favor? Vamos? Sim, eu não lembro, Carla, Estela, Miriam, Alcemar, André, Marcela, Fernanda, na verdade, Barsinha, todos os funcionários que estão presentes, que nos ajudaram, Sandra, Daniel, Leonardo, Sondra, se seu nome não acredita, por que veio? Venha ao seu nome, Tio Cid, beijo! Ila estava lá com ele, a gente não sabe se está aí, 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 a gente não sabe se está aí. Alexandre também, a gente não sabe se está aí. Todos os professores e missionários presentes, por favor. Ok? Nós agora teremos a palavra para o senhor Mário. Vamos só aguardar o Leonardo subir. Boa noite a todos, a todos. Nesses 19 anos... Pessoal, só um minutinho, senhor Mário. Gente, por favor, vamos fechar o nosso sarau com chave de ouro. Muito obrigado. Nesses 19 anos de existência do Colégio de Tatiópolis, eu participei e participo, desde os últimos 15, 16 anos, como cliente dessa entidade de ensino. Renúlio, Sueli e todo o corpo docente foram parceiros e sou parceiro de toda a minha família e de todos nós que acreditamos no trabalho dessa entidade. Hoje, participando aqui dessa comemoração cultural, onde nós vimos aqui, contada a história de 4, 5 décadas no Brasil, onde, nos anos 70, a ditadura militar, a retomada pela democracia, a publicação da Constituição do 58, até os dias atuais. Nós, nós, hoje, nós vimos aqui os caras pintadas, e eu gostaria de deixar aqui, eu recebi ali, até o momento oportudo, um envelope com as sementes, acredito eu que seja GeraSol, porque eu não sou agrônomo, mas acredito eu que seja GeraSol. Eu gostaria que, foi confirmado aqui que é GeraSol, e eu gostaria de deixar aqui, que nós plantássemos na semente, não é GeraSol, mas na semente dos caras pintadas. Porque nós destruímos, no ano dos anos 90, o presidente Collor de Vela, Mas, nos dias de hoje, ainda, ao outro salvo do ganho, o ministro atual foi destituído do cargo, de desviar algo em torno de 69 milhões. Dinheiro esse que daria, por exemplo, escolas, hospitais, muitos postos de atendimentos, muitos, caras de Itaciguá, Sabu, hoje, nos entristece muito chegando no Sabu, completamente de Itaciguá, e ouço, no Brasil inteiro, ver aí familiares, ver brasileiros, crianças morrendo de fome, óbvio que atendimento médio. Então, eu gostaria de, além de plantar essa semente, plantar nos nossos corações a coragem de voltar a pintar o nosso rosto, e dizer, claro, a todos, que nós não estamos satisfeitos, que nós estamos sendo passados como os bobos da ponte. E nós não somos, nós somos um povo aguerrido, acreditamos no Brasil, somos brasileiros, morando em Recicla, acreditamos no nosso município, acreditamos no nosso povo, nós somos valentes, nós hoje somos, estamos disputando o Banco americano, o Banco americano, o Banco americano, o Banco americano, o Brasil, o segundo ranking mundial de liberdades, sem investimento em um, sem sentido em um, que dica isso, o Randi Walker, a diretora aqui, para fazer uma viagem até Santa Catarina, até Goiás, e outros estados da federação, a dificuldade que é, e eu falo isso com muita propriedade, porque eu participei, porque ele participou, viajou, com dificuldade, muito esforço aqui da escola. Então, senhores e senhoras, e as crianças aqui, crianças é o que eu digo, porque todos aqui, se não tem idade para ser dos netos, tem idade para ser dos filhos. Eu digo isso, que nós não puséssemos nos braços, mas arregaçássemos a manga e falássemos o seguinte, nós não estamos satisfeitos do que estamos vendo, nós não estamos satisfeitos. Eu, como brasileiro, me vergonho de ver o que está acontecendo hoje na federação, na república do Brasil. O Brasil é um país que tem que ser respeitado, se nós, domésticos, se nós, povo brasileiro, não nos respeitamos, não é os Estados Unidos, não é México, não é Canadá, não é outros países que vão nos respeitar. Primeiro nós temos que fazer o que é dia de casa, primeiro nós temos que nos respeitar. nós votamos, temos direito de voto, mas não basta só isso. Eles têm que nos respeitar e fazer aquilo que é da vontade, aquilo que vem atender nesse sentido. Não sou político, não estou pedindo voto, eu simplesmente estou indignado com o que estamos vendo acontecer. Eu gostaria aqui de agradecer esse espaço, ao Getúlio, à Sueli, externar aqui, ao Getúlio e Sueli, o momento que eles estão passando, a todo o corpo docente da Escola Pastoral, a todos, mas um conheço um pouco, a Tia Lu, eu gostaria de dizer o seguinte, eu ainda acredito no Brasil, eu acredito em dias melhores para o nosso país, mas se nós deixarmos que alguém fale com nós, eles vão falar aquilo que eles querem, e não aquilo que nós gostaríamos que eles falassem. E como falam com nós, falam de maneira distorcida, faz aquilo que eles querem fazer. E se nós deixarmos que isso continue acontecendo, nós vamos, o nosso dinheiro vai currar. Se é R$ 69 milhões, eu acho que daria para comprar, é para que vai descer. Se é R$ 69 milhões, é para mim, é uma coisa construída. A todos uma boa noite, com a oportunidade. Muito obrigada, seu Mário, e agora eu quero pedir uma salva de palmas para o nosso corpo docente, parte do nosso corpo docente, desfassada por esse belíssimo sarau, o oitavo sarau do Colégio das Palmas. Muito obrigada pela presença de todos, tenham uma boa noite, e aguardamos vocês em nossos próximos eventos. Boa noite.